Fala Nerdzão, o Nerdgrão, beleza? Prazer, eu sou o Viurino, hoje estou representando o Nerdzão aqui no Nerdzão Academy. Para quem não conhece o Nerdzão Academy, é uma iniciativa nossa no Nerdzão de trazer conteúdo online de forma gratuita para você que está assistindo. O conteúdo desse primeiro Nerdzão Academy será nós, eu e você que está assistindo, construímos uma plataforma. Essa plataforma será basicamente um Netflix, ou seja, a gente batizou de Nerdflix, uma mistura de Nerdzão com Nerdflix, a iniciativa, né? Esse Nerdflix, ele será construído utilizando algumas tecnologias que temos muito presente no nosso cotidiano de trabalho. E o objetivo não é só passar a tecnologia, mas também passar um pouco da vivência, ou seja, nós vamos construir esse projeto utilizando algumas tecnologias como Angular, RectNative, Node.js e também Docker para poder construir os ambientes. Após construir tudo isso, vamos também versionar utilizando o Git e também fazer todo o nosso planejamento utilizando Scrum e Trello. Então, você está ansioso? Bora lá!